Fala galera, beleza? Trazendo mais um teste para a gente ver o peso das soluções nos games, agora no Shadow of the Tomb Raider, usando aí nosso VH8, preset gráfico no mínimo, e a galerinha aí que curte nossos testes mas não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. Bora ver o comparativo então, pessoal! O que é isso? 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 O que é isso?